Oficialidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, essa ferida na tua cabeça, quando tu ferires o seu calcão. Agora, Barata do Senhor, deixa a sua filha dar uma salva de palmas para falar com o senhor. Barata do Senhor, presta atenção que esse rapaz vai falar. Paulo está preso, na mesma tesão que morreu João Batista e Marianoche. Quem está procurando a igreja de Hermes agora é o pupilo do filho espiritual de Paulo, Timóteo. Estavam acontecendo alguns problemas graves na igreja de Hermes. Só que Timóteo só tem 21 anos de idade. Então ele vem e cai a dada para Paulo. E Paulo responde um dos carros. A primeira carta, ele diz, meu filho, eu já estou condenando a morte. Deus já combateu o combate, já vai ter a fé da insubrência e coroa da vitória. Ou seja, eu vou estar mais daqui do meu Deus e daqui da morte. Mas para te ajudar, eu vou mandar uma segunda carta, que é um clássico. É S610, a famosa barata do cristão. Qual foi o pão de ouro da carta? Ele diz lá para Hermes, eu sou nas mãos de Timóteo, meu filho. A luta de você e da Hermes, eu sou. Não é uma roupa de carne, osso e sangue, Mas quando esses filhos falirem, os demônios espalhados pelos lábios, Eles tirem os filhos na terra. Qual que é a roupa de ação de Paulo para a igreja de Hermes? Os problemas que estão acontecendo lá são de ordem espiritual. Tem todo o que diga bem. Amém! Não é que a presa não é Paulo. Quem está presa agora é Pedro. Pedro não veja que está com a verdade a morte. E quem está com a verdade na igreja de Roma, Aguarda um filho espiritual de Pedro, chamado Tito, Também um menino de 24 horas de idade. E está acontecendo alguns problemas aí na igreja de Roma. E esses problemas estão estranhos. E Tito pede ajuda para Pedro. E ele também não sairá de lá do vivo. Ele vai ser justificado de cabeça para baixo em 67, E ele sentiu lá na praça de Roma. Mas ele responde a ajuda de Tito, O povo clássico de São Tomás da Quintena, E diz que é um testamento de Pedro e de Manareja, E o Pedro 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 e o Simbo, E ele diz, olha, e quer? Oh, olha aí, e me diga, Porque o demônio anda ao redor de vós, Ruggindo como um leão, Procurando alguém para demorar. E eles diz, também, finis na fé. O raciocínio de Pedro é o mesmo raciocínio de Paulo. A igreja está passando por uma muda espiritual. Quem me ouve, diga amém. Amém. Agora quem está preso é Jó. Ele vem por volta de 90 anos de idade. Ele é o único dos dois que não morreu parte, Assassinado por causa do Evangelho. O imperador domiciliano prende ele na ilha de Bártimos. Ele está escrevendo o livro do Apocalipse. E no meio dessa revelação, Ele manda a carta para sete igrejas da Ásia, E solta um outro clássico, Que é Apocalipse, capítulo 12, 12 e 6. Ele diz, irmão de Maria, O demônio, sabendo que o povo, Por tempo inércia, Venceu sobre vós, E algumas traduções, Sobre vossas casas, Com muita ira. O raciocínio de João, É o mesmo raciocínio de Pedro, É o mesmo raciocínio de Paulo, É o mesmo raciocínio de Moisés, Dessa manhã. Os problemas que estão acontecendo, Em nossa paróquia, Em nossa família, Faz parte de uma luta espiritual. Diga pra quem está na esquerda direita, A frente e atrás, E se combate com a lado do outro, Estamos em combate espiritual. A primeira pergunta que fazemos, Dessa manhã, É a seguinte, De quem o inferno tem horde? Eu já dei uma dica ontem, Uma primeira apretação. Pergunta pra quem está te salando, De quem o inferno tem horde? De quem o inferno tem horde? Da igreja. O horde, o inferno, Não é com você. É com a igreja. O que desequilibra o inferno, É a fundação da igreja de Cristo. Aleluia! E Jesus, sabendo disso, No evangelho de São Mateus capítulo 16, No título primário de Pedro, Jesus disse, Se você é meu pé, O Senhor sobre você, Eu vou te ficar na igreja, Só tem um pequeno detalhe, Mas elas vão lembrar a Maria, Diz suas rovas do inferno, Nunca terão poder sobre ela. O inferno tem horde da igreja, Mas ele não pode tocar na igreja. Então, o inferno tem que achar uma saída, E o capeta exige pra capetar. Então, o capeta exige uma reunião e falou, Pois bem, Já que a gente não pode destruir a igreja, Que tal a gente destruir famílias? Porque se a gente destruir famílias, Porque se a gente destruir famílias, Não tem criança na igreja. Se a gente destruir famílias, Os andaleceres serão pagãos, Se a gente chegar à igreja. Se a gente destruir famílias, Não tem jovem na igreja. Se não tem jovem, Não tem castidade. Não tem santidade. Não tem cana. Sacramentos matrimônio. Se a gente destruir famílias, Os casais serão arrebentados, E não conseguirão seguir a igreja. Se a gente destruir famílias, Não tem vocação. Se a gente destruir famílias, Não tem pátria. Se a gente destruir famílias, Não tem modelo de santidade. Então, já que a gente não pode destruir a igreja, Vamos focar as nossas forças, Nos próximos anos, Tem destruição de famílias. O raciocínio de demônio é certíssimo. Quem disse isso? O Papa João Paulo II. Eu quero que você entre com ele dentro da cabeça Do Papa João Paulo II. Sensacional. Quando o casal pega o bebezinho, E vai para isso. Ali tem a liturgia da palavra, Depois tem a liturgia da eucarística, E na hora que a missa termina, Tem uma missão que todo mundo chama de missão final, Mas não é missão final, É missão divino. Porque termina a missa e começa a missão. Então, aqui o casal reza o rosário, Paga o dízimo, Combrega, Comunga, É santo, É dia de missa. Vamos para a missa de novo. Termina a missa e começa a missão. Vamos ser santos de novo. É dia de missa. Vamos para a missa de novo. Então, Papa João Paulo II. Concluiu o quê? Se esse casal recebe o envio no final da missa, E vive uma extensão da missa dentro de casa, Até o dia de voltar da missa de novo, Portanto, A família é uma extensão da missa. Portanto, a família é uma igreja doméstica. Pode continuar. Bom... Assim, DIGA P Lambangnelada, A sua casa é uma extensão da sua parolam. Igreja! Diga-me que obre do tru equium... Diga-me que ore do tru equiburçam na sua casa, e a extensão da sua parolam. Ou seja, Mas S conta tarde de amarga esse time interno. Eu entendo que não tem tempo para entrar. onde é o altar da sua casa a cama do casal e a mesa da refeição quem é o sacerdote da sua casa é o homem por isso a mulher deixará o pai do homem deixará o pai da mãe e vai se unir a uma mulher e Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4 que as mulheres serão submissas e fortossos debaixo da missão do marido porque assim como a igreja submissa a mulher, submissa ao marido porque o marido é o padre, é o sacerdote da casa não é assim pra hoje um dia eu vim pegar só pra casar isso 2039 eu vim pegar só pra casar isso então olha o raciocínio do diabo se a gente não pode destruir a igreja vamos destruir a família porque destruir a família é de quebra, a gente abala a estrutura da igreja fala pra quem não é o seu ladrão a primeira vez no diabo, você é novo, nós já tinha amém resultado disso a família vive hoje o pior momento da história da humanidade as estatísticas do Brasil só no Brasil dizem que a cada dez casais sete não se casam na igreja e os três que se casam na igreja dois se separam no primeiro alicentor não se casam na igreja índices de pedofilia lá em cima índices de amor lá em cima índices de violência sexual contra crianças e adolescentes lá em cima índices de violência de oferta contra as mulheres lá em cima prostituição no Brasil lá em cima antropolismo droga anotério separação suicídio altíssimo a família está desequilibrada perdida tanto é que Nossa Senhora disse em Fátima em Lourdes em La Salete em Gravanal em Mediore em Guanabu que antes de Jesus voltar um dos sinais é que a família viverá a maior crise da história da humanidade pergunte pra quem está que sou lá você não está entendendo ou não está entendendo o problema é que isso lá fora é entendível só que isso chegou também nas famílias de dentro da igreja a ponto do Papa Francisco convocar o símbolo da família pra que do Papa Francisco convocou em 2014, 2015 o símbolo da família porque a igreja precisava olhar para o céu e dizer Senhor enquanto isso na santa jornada na novela tudo bem mas agora pegou as famílias do povo da igreja aí a gente fala você tem que rezar mais mas esse povo já é da igreja vocês tem que se conviver esse povo já está no processo de convenção vocês tem que buscar Deus mas esse povo já busca Deus então a família do povo da igreja que está sofrendo barbaridade então o símbolo da família foi um grito do Papa aqui na igreja para o céu dizendo enquanto já todo mundo esperando que nós vamos aprovar casamento gay enquanto eu estou esperando que nós vamos aprovar como eu quem não é casado a preocupação da igreja não é que alguém está na fora a igreja está preocupada como vamos ajudar os católicos que estão sofrendo o combate na família então você vai pregar para o Papa e os papos e os papos estão cheios e os papos estão cheios de problemas e perguntam a qual são dos familiares eu tenho atendido papos de horário com papos que choram na minha presença porque tem um irmão alcoólico porque está com alguém com câncer em casa porque separou os pais ele tem crise vocacional não ele está sofrendo por causa de família a gente vai pregar para as seminalistas e tem seminalistas já na ponta da tabela para se ordenar no final da teologia desmotivado condicionalmente não por causa de problemas de família a gente vai pregar para os servos achando que os servos querem conteúdo informação que eles não querem eles querem pedir socorro já saem de casa com o nome dos parentes no papel porque eles estão com problema de família a família vive no pior momento da história da humanidade e sempre no pior da igreja nós já estamos cansados alguns de vocês estão aqui nessa manhã importantes porque quanto mais a gente reza pior a nossa família fica quanto mais a gente assume o que Deus quer mais a nossa família faz o que passa eles não se convertem eles não querem Deus e começam a nos perseguir e dizem que a gente reza demais a gente é fanático que a gente é alienado que a gente é desequilibrado a ponto de Jesus dizerem Lucas 4,24 que o profeta de forma nenhuma será aceito na sua própria casa sinta-se direto por dois segundos diga comigo o reino está feio o reino está feio coloca aqui na esquerda e na direita o reino está feio o reino está feio então o que nós temos encontrado dentro da igreja gente cansada desmotivada carregando a família nas costas cheio de problema familiar pedindo oração para os outros chorando pelos cantos impotente porque não sabe mais o que fazer estar com a cabeça e a alma afundada na igreja e a família dando trabalho sem nenhuma perspectiva de salvação no final de tudo isso que Moisés está pregando O mesmo que vai para o lado do coração Se do lado de lá, o inferno provocou um sínodo E entender que já a gente não pode destruir a igreja Como destruir as famílias Porque, logicamente, a gente é lá na igreja Nossa Senhora promoveu uma reunião no céu E o mesmo que a reunião levantou o dedito E disse, meu filho, eu posso falar Se o problema não é na terra Agora é que o demônio vai machucar as famílias Então dê as famílias pra mim E o meu problema agora é diretamente falar Meu Deus, eu só vou te receber A salvação da sua família E essa intimamente ligada Abre um foguio e um barco lá no coração Se o ar, se o ar, se o ar Pode acabar, pode aprender E aí Se você for os recados da galera vai salvar sua casa Ela vai salvar sua casa, ela vai salvar sua casa Ela vai salvar sua casa Ela vai salvar sua casa Nossa senhora, seu voo bem que falou É que? Agora é bonita É bom lado. É bom que vai fazer. Coincidentemente, ou não? O mesmo Papa Francisco, que convocou o sino da família, desesperado no que vamos fazer, foi o mesmo que, depois de Pentecostes, na segunda-feira, declarou que, toda segunda, depois de Pentecostes, Maria será honrada como a mãe da igreja. Por isso que me disse ou não, eu fui estudar, descobri que, nos últimos 200 anos, a igreja teve 17 papas, e todos os 17 consagraram as famílias ao marido, ao coração de Maria. Pode me dizer, na sala da velha, que as falcas agora já tem dono. Por que Deus quis defender a igreja e defender a sua casa no combate, por meio da imaculada? Eu vou lembrar que é o parceiro, por quê? Por que Deus quis defender a igreja e defender a sua casa no combate, e, por que Deus quis defender a sua casa no combate, eu vou te dar um aspecto bíblico, um teológico e um lógico. Eu não estou pegando uma dívida de burra. Primeiro, o aspecto bíblico. Volta comigo aqui, se já fechou, ligado, só olha pra gente lá. Isso está acontecendo aqui em uma cena Nessa cena tem Deus Uma cobra e uma mulher A palavra de Deus não é direcionada a mulher É direcionada a cobra É a primeira e a primeira vez na Bíblia Que Deus vai falar com a cobra E Deus olha com a cobra E diz Porém Inimizade Em algumas traduções Rivalidade Em algumas traduções Ódio Na minha tradução Hostilidade Entre você Sua cobra do inferno E a mulher Xerozão Entre a tua antecedência Sua cobra do inferno E a antecedência da mulher Xerozão Xerozão Unicona Só tem um pequeno detalhe Para que o mundo inteiro saiba Que embora vocês duas são inimigas Vocês não são do mesmo tamanho E não tem o mesmo poder E para todo mundo saber Que os poderes são desproporcionais A única coisa que você vai poder fazer Com a mulher e com os filhos dela Lá em barriga É mexer no calcanhar E nada mais Nada mais A única coisa que a bola vai fazer Com as barrigas É mexer no calcanhar Ponto Pira a barriga E Deus olhou na mulher E disse Quando a ti Pisarás Na cabeça Da sequência Diga pra mim As duas são inimigas As duas são inimigas As duas não podem As duas não podem O que trabalham ao mesmo tempo Com o padre E rezem no lugar do espaço Com o mesmo lugar do espaço As duas se odeiam As duas se odeiam Só tem um detalhe A única coisa Pira a boca Pira a boca Pode fazer Com a mulher E com os filhos da mulher É mexer no calcanhar É mexer no calcanhar Compartir a mulher Compartir Se vão poder Se vão poder Se pisar na cabeça Na sequência Alguém aqui já morou de rosa Entendo de rosa Eu não sei se você sabe Quanto dia Eu estava lá no site Do mundo andando Fazendo pesquisa Oitenta e sete por cento Das espécies de cobra Só se mata Estourando a cabeça E mesmo quando se arrebenta A cabeça De quatro a seis horas Ela ainda Fica Balançando O rabo Você não está entendendo Na sua casa O que está acontecendo É só rabo de cobra Fazendo barulho Desesperado Mas fica tranquilo Porque já está bom Da cabeça E a cabeça Bíblicamente falando As duas são adversárias Mas não tem o mesmo poder O poder de um É distroforcional O poder da mãe Acompanha o que? Passei comigo Com a Bíblia Gênesis 3 e 6 Natural Não começa a fazer gracinha Se prende tudo E não é doido Ela só Em Amalé Em Redacida Em Redacida Chega lá No Novo Testamento Com o demônio Com aquele Criado de Satanás E o Gênesis 3 e 8 Que é Diabolos Aqui, aqui E no meio Tive uma redação A vida Para dividir Divirir o maritão Lembrar os conflitos Coloca irmãos Para brincar Por causa de herança E ele chega lá No Apocalipse Capítulo 12 Com o enorme dragão Com o giz, cabezas E miadeiros Com o copo E a Bíblia diz que ele Comitava Talvez estava Pelo A mulher A mulher Que está aqui No Apocalipse Capítulo 13 Que está aqui Não vai É E Novo Testamento Mulho E Jesus Chama ele De mulher Para você Saber Que é a mesma pessoa Que é Mas Uma Mulher É Esses Os Menos Pesan A mulher do Senado Cheguei a Apocalipse, que mudou-se, dizendo cheguei, só que agora ela está grávida Daquele que goberna as nações, com certeza de ferramura, levando seus pernos na cabeça Com coroa de todos esses dedos, dizendo cheguei De Gênesis a Apocalipse, se levanta um inimigo, se levanta uma mulher Para que os exegetas e os jormentos saibam o quê? De Gênesis a Apocalipse, Maria foi a mulher que Deus escolheu para destruir as obras do inferno É, Senhor! Amém! Eu não tenho atenção, mas eu não lembro, não é entendendo? É! Alegre aqui, eu sou louco! Talvez tenha alguma mentira estudiosa aí, ou algum protestante se infiltrar no meio de lá, ou não, vai você! Chega às três linhas do Euronimo. Quem pisa na cabeça da serpente não é o que. Do Hebraico, o sujeito da frase é a descendência, ou seja, que é Jesus 15, não é na vida. Do grego, quem pisa é a mulher, o sujeito da frase não é a descendência, é a pessoa de água. Portanto, São Tomás de Aquino, que é o homem mais inteligente da igreja, foi preparado para Einstein. E também mais do outro. São Tomás de Aquino, que não é concedente daquilo, da vida com nós. São Tomás de Aquino diz-lhe dizer que é Maria que pisa, ou que é Jesus que pisa, é a mesma coisa, porque Maria é a nova Eva que pisa com Jesus dentro, e Jesus é o novo adóquio para pisar, passa pelo ventre dela. Então, o correto seria dizer, ambos pisam na cabeça da serpente. Na Dance Uélia, e oίζos tiraram a casa, vamos fazer muito amorosa! Vamos ser oferecendo a bola para salvar sua casa, e ela vai salvar sua casa, e ela vai salvar sua casa, ela vai salvar sua casa, ela vai salvarci, não vai sair aí. Eu vou dizer que com um raio de vinte, o nome do cor da cobra, sempre cheira de rosa, ela falou que me lasquei, a boletosa já chegou. E não se assura que ela se consiga, mas ela vai pular o coração de Maria, você vai fazer de quê, meu irmão? Vamos pisar nessa cobra aí, não vai? Fala pra quem tá te falando, bora, bora pisar na cobra aí, não vai? Hora da Bíblia, é a mama, tá te falando, bora, 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 bora... Como é que você descansa esse pofo que fica rezando o terço do dia inteiro e só fica chorando pelos cãesmeter riável, adenfeira dizendo que dá tudo difícil? Eu não sei pra quem, você rezou esse vezes, porque você vai imaginar. Porque se você estiver sendoWAIDA, da pessoa correta, que é a livre Maria Immapula na perdoa dos demônios, você pode levantar sua cabeça chegar em casa hoje pisando com um sorriso até no tábua com o cabelo cheio de gel e se alguém perguntar o que que aconteceu com você, você vai para o lado, manda para a casa o dia do dia do dia do seu lado já não conseguiu ler o bíblia o dia do dia do dia do dia do dia o dia do dia do dia do dia do dia o dia do 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 dia bíblicamente falando quem vai derrotar satanás quem vai derrotar na luta contra a igreja na luta contra as famílias na luta contra as famílias eu quero ficar do lado do coração de Maria é a palavra do Senhor se eu terminar essa pregação e agora você já está aí ele aqui dilatado de paixão na nossa história mas agora tem um aspecto de teológico prepara para receber ao contrário ao contrário do que todo mundo pensa o demônio é rival de Deus não é duas vezes no antigo testamento no livro da lei na Torá eu estou falando do 5 primeiro livro da vida nós chamamos de Pernateuco o judeu chama de Pará a Gênesis depende do mundo Deus duas vezes diz eu sou um Deus sem rival sem rival ele não tem adversário olha só galera então ao contrário do que todo mundo pensa que todo mundo acha um demônio e o Deus é tipo de exemplo ele não tem medo ele não tem medo ele já deu para Deus é onipotente onisciente onipresente o profeta Isaías se ele está sentado no mais alto sub-microno, acima das nuvens com os sonhos geruquins e a planta do seu pé chega a tocar a terra imagina que a terra é essa palavra no microfone a planta do pé de Deus toca a terra e a terra é tipo um bichinho de pé, fazendo costume para aí e se a planta do pé está aqui, a cabeça está longe, infinitamente Deus nunca vai bater a cabeça em nada, porque acima dele tudo é terra, ele é, é terra aleluia o demônio é fracassado humilhado, derrotado fora da graça, é longe decaindo se nós quisermos arrumar um rival para ele, o mestrado é Miguel, que deu um foro dele, então Deus não é rival do demônio, porque o demônio é eternamente derrotado e Deus é eternamente Deus, olha a diferença dos dois vou explicar lá em Câncer em Cruzeiro e Atlético ok? no ano que o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro dois anos seguidos, o Atlético também ganhou o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro o que é rival? são duas pessoas ou dois times do mesmo tamanho jogando quando vão jogar, ninguém sabe quem vai pegar são tão do mesmo tamanho que pode dar uma zero para um, uma zero para um, uma zero para um, dois a um para outro, três a um para outro e a rivalidade segundo o dicionário da língua portuguesa são dois seres, ou times, ou pessoas, ou coisas do mesmo tamanho se enfrentando e a gente não sabe qual é o vencedor porque ambos têm oportunidade de memória porque que Deus diz que ele não tem adversário, ele não tem inimigo porque ele e o demônio não são do mesmo tamanho, não se enfrentam eu só não vou dizer que é uma besteira e dizer que o demônio nem tem acesso a Deus porque ele no livro de Jovem ele não pediu permissão para Deus para tentar a Jovem ou alguma coisa, ou seja, por ser, mas a gente ainda tem mas a teologia da igreja diz que até aquilo que o demônio faz ele precisa da permissão de Deus para ele se invitar agora aplaude o negócio se você quer que o demônio está descenando a Deus, o demônio não são rivais tá bom, então o demônio é rival de quem? de Jesus, tá ligado? se você analisar três anos da vida pública de Jesus na terra ele teve quatro encontros com endemoniados e acabou com todos eles mas com a pessoa do demônio, eu sou devido na parede do deserto o demônio tentou Jesus com três perguntas bíblicas e Jesus mandou o demônio embora com três respostas bíblicas o que é preciso da igreja de Católica diz que Jesus não vem no mundo para brigar com demônio nenhum Jesus vem no mundo por dois motivos primeiro, para pagar a mancha do pecado original esse aí é o 33, é verdade, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso o que é que é que está no nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso ele é o misericórdia dos povos, o uso da misericórdia então Jesus, se nós quiséssemos arrumar a mão adversária para Jesus não é o demônio, é a mancha do pecado original do velho Adão, o primeiro ser humano que caiu segundo, Jesus veio para manifestar o amor de Deus e a misericórdia do mar a doutrina católica não afirma o Espírito Santo, até porque o antigo testamento é sempre curado em bomba, bate e rola, fogo, água, vento, tempestade, óleo, azeite, a fluidez mas o Espírito Santo é um Deus invisível não há nenhum encontro nele para com o demônio mas qual é a missão do Espírito Santo? é essa, a só hora da carne que ele pede com o visto do Julio Varejo e a só hora do Espírito é um que dá amor, um que dá amor, um que dá sim, perdão outra hora eu vou dar os céus, agora eu estou no Espírito o Espírito Santo é o santificador o papel dele é atuar em nós para destruir a nossa natureza decaída eu não tenho compromisso com o demônio eu tenho compromisso com a nossa natureza caída A obra dele é em nós Não é fora de nós Ferrou Fala para quem está do seu lado Então o Espírito Santo também não é rival do demônio Também não é Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Tem gente que tem um bom na verdade A pessoa viveu na verdade E fica o dia em dia que Jesus avisava Porque ela não consegue entender um negócio desse Não consegue, cabeça fina Diga comigo, o demônio deles não são rivais O demônio e Jesus também não são rivais O Espírito Santo e o demônio também não são rivais Teologicamente falando Pergunta para quem está do seu lado De quem o demônio é rival De quem o demônio é rival 6 de junho de 1808 Pago em 1010 Chamou de Maria de Augusta, rainha dos anos Decador que manda no céu e na terra E todos os anjos, santos e mágios Estão subordinados ao seu poder E para invocar a Augusta, rainha dos anos Senhora do céu Ele compôs uma oração É catedral É oficial, é de honra Dizendo, ó Maria Que Deus escolheu e deu a missão e o poder De destruir todas as obras do inferno Eu vou contar uma coisa aqui no off Eu vou contar uma coisa aqui no off Eu vou contar um parmelo Fui pregar uma cidade no Paranel Que é conhecida como a cidade mais satanista do mundo Artistas e pessoas da televisão Descem lá de helicóptero Para fazer rituais de magia De sacrifício, de sangue Já preparei um ovo Deixei minha comunidade em oração Já peguei minha reta de ar e mistada O padre me disse assim Ó Enquanto a gente vai celebrando a missa O povo joga carinha morna na porta da igreja Joga sangue na porta da igreja É isso que eu vou fazer na sua pregação Despedida mesmo Quando eu cheguei na primeira pregação E a minha adoração é sadista Eu falei Gente, eu não tenho mistério de libertação Eu sou só um pregador O que eu vou arrumar Quando eu começar a cair demônio Para tudo quanto é lado Gente, eu te juro que eu citoquei Eu fiz quase igual ao Universal Eu até provoquei Desce aqui 40 minutos de adoração E um demônio nesse mundo Voltei para o quarto invocado Eu falei Demônio escondido nesse mundo Segura pregação Apocalipse 12 É um neve e um dragão Quando eu comecei a pregar Com 10 minutos Alguém Dez vezes Quando eu terminei a pregação O povo já ia arrancando Os demônios Levantam para lá Eu falei Na primeira pregação Foi no Santíssimo Agora é a imagem de Nossa Senhora Para passear o bem de nós Gente Metade da população No retiro Caiu babando Gritando O ventando Quando acabou Toda a minha Eu fui para o quarto Em crise Eu não tinha que curtir Que Jesus é Deus E na adoração Manifestou o capeta Agora eu pregui Sobre Maria Com a imagem de Maria Metade da população Liguei para o pai Amigo meu Que estudou em boa Vinte minutos O cara é Li hablando O cara sabe tudo E mais um pouco Eu falei Fala sua vez Meu Deus Eu estou aqui No Na boca do inferno E fiz Reavando a São Santíssima E nada aconteceu Mas no momento de Maria, qualquer pessoa pode me explicar Por que com Jesus não? E com Maria, como? E ele diz, Santo Agostinho, diz que Obedecer a Jesus é uma lei natural Que o demônio já vem de pó e decorado Mas obedecer a uma mulher Que não é anjo Que não é um ser celeste É tão gigante que não suporta sentir o cheiro da presença Fala pra mim, Marcelo, não consaga a sua família Imaculada no coração Não consaga, não consaga, não consaga, não consaga Bíblicamente, quem vai destruir o inferno? Gente, vai aí Pra boa, não quiser nada Bíblicamente, quem vai? Maria! Você vai lá buscar, bíblicamente, quem vai? Maria! Agora eu vou te dar uma coisa lógica Eu vou dar um lá na sua cabeça Um dia eu tava no meu quarto, pelado Por essa parte Será que vocês vão te dar? O meu pai chegou em vez de ver Posso entrar? Não, pai, eu tô pelado Um outro dia Saiu de lá A minha mãe chegou em abrir a porta Eu falei O que é que isso é? Ela falou Cala a sua boca Eu sou só meu O tema da renovação de matemática católica Eu preguei ontem Apocalipse 3, 20 Eis que o histórico A porta é para Se alguém abrir Entrarei? Se arei? Eu falei A minha morada Aqui tem uma doutrina fantástica Que é a doutrina do livro A Bíblia O Senhor é o importante Ele é presente Ele é o suficiente Ele é Deus Não é nenhuma coisa que Ele não pode fazer Invadir o livro A Bíblia Ele não vai meter o pé na porta E não vai entrar na vida de quem Se essa pessoa não der permissão Ele não tem autorização A isso mesmo Sendo Deus Eu se eu fosse Deus Eu faria de frente Eu faria ouvir uma época Você não merece Porque eu sou Deus Eu sou desgraçado E se você não me amar Eu ia beber a sua bunda Vamos sempre falar a palavra A gente não trabalha Vinte anos com drogado Bandido, traficante Não dá pra você politicamente morrer Na nossa oração Essa não vai casar nada Eu não me der a mão pra cá Ah, porque eu sou evangélico Eu sou evangélico Você é drogado Eu nunca vi evangélico Drogado Você é uma pacacuna Você pensa Você vai embora E de um tempo em que eu beijo o seu rosto Eu choro a sua bunda Porque eu te amo Mas eu não sou palhaço Aí a gente vai pregar E se esquece dessas coisas E fala Merda Ai, eu não queria Não dá pra nada Não Parece Essa não fala Merda Toda vez Que eu tava com essa Ligamento Então agora Olha aqui para mim Eu estou a porta Papapapapapim Se abrir Eu entro E se não abrir Se não abrir É um djentro Cavaleiro Ele fica do lado de fora Ele sabe que a porta Quebra lá dentro Mas ele não pode meter o pé na porta A porta só abre por dentro É o meu próprio Estou pela Desculpa A mãe não bate na porta A mãe chega Mete o pé na porta E quando alguém fala O que você está fazendo Fica na porta Eu sou a sua mãe Eu falei que ele ia ter um nó na sua cabeça Então você está dizendo Que Deus é estreito E vai abrir E Maria não Você vai brigar com Deus Quando você chegar no céu Eu vou dar um nó na sua cabeça Me explica pra mim Que as bolas de canais Explica Pra começar Chuva Maria não foi convidada Com as bolas de canais Não foi porque o casamento É de judeu E o judeu o convite é masculino Se o homem quiser Ele leva a esposa Mas na cultura judaica A esposa está indo de tabela O convidado é o marido Se ele não tem esposa Ele não leva a mãe A mãe está indo A dupla tabela Ela está indo Porque não tem esposa Mas ela também não foi convidada Jesus não tem esposa Ele levou a mãe Então a mãe está indo de tabela Chuto Falou pra mim O adicionador do Mariano Foi convidado E quem não é um invitado Você sabe muito bem Você já deve ter ido Tipo assim Estou comigo A pensar na primavera Mas eu não conheço E ele não Você vai comigo Você chega lá A pessoa fala Você quer? Não, não 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 Agora a Maria foi para a cozinha Fala pra mim O celular da chefe Foi para a cozinha E lá na cozinha O casamento rola o papo É um convívio O convívio é o passão Um virou o outro Diz Não tem mais vinha Ela falou Estou sentando alguma coisa aí O filho está perguntando Quem é a senhora Que se não comprou essa coisa Eu estou perguntando Responda Responda E ela diz Aqui não tem mais vinha Ela fala Tem um cabelo Tudo fica branco Ela é baixa Meu filho Faça tudo o que ele Diz O casão O casão chegou lá E falou Nossa mãe Não pode a gente ir Opção número um Jesus diz Volta lá e diga pra ela Que ela veio de pé De a trancas Responda Opção número um Diga a ela Que ela não tem mora Falando em família Essas coisas é comigo Eu sou Deus Ela é a mãe Cada um do seu quadrado Como diz os protestantes Opção número três Diz Eu chamo ela pra mim Por favor Mãe A senhora Trabalhe Esquenta A senhora Enriquecer No céu Já tinha a senhora Na hora de fazer milagres Já está tudo programada Já tem a dada Já está tudo escrito Não é um dia E a senhora Está colocando uma senhora Que eu vou dar para a senhora Para a senhora Opção número quatro Eu Imagina Que Jesus Doeu do céu E falou Senhor Mamãe Mamãe Colocou Eu Não Rasca Eu já sei a resposta Já sei que a resposta É não Mas não custa Perguntar O que eu faço agora O pai Me deu para baixo De aceitar Quando eu mandei a Gabriel Na casa dela Era uma antidade E ela disse sim Quando eu precisei dela Ela estava pronta E ela também disse sim Tudo o que eu fiz com ela Ela não estava rápida Mas ela disse assim Rádio nos planos Cancela tudo O que a gente combinou O pai Então salvar a minha Pensei Eu estou dizendo Que Jesus respeita Os processos das pessoas Maria não respeita Processo de ninguém Mete pela corda Arrasa o planejamento Tudo as coisas E diz Eu sou Faço o amor Que poder todo o que ela tem O que nada com isso É se ver com Deus Sem conseguir chegar no céu E chegar no céu Você pergunta Por que que o seu filho Respeitou tudo E a noite Depois metou o pé Ele responde Sem falar Deus te abençoe Diga comigo Bíblicamente Bíblicamente Teologicamente Teologicamente Logicamente Maria é o cara Maria é o cara Você vai se ver Você vai se ver Você vai se ver Você vai se ver Algumas considerações finais Finais das pregações Algumas considerações finais Primeiro A profecia de Fátima Era mais intensa Do que nós falamos Na verdade A profecia de Fátima É assim O meu filho Que Está vendo Não é eu que quero É eu que quero O meu filho Que Estabelecer no mundo A devoção A devoção É eu que quero O meu filho O meu filho Deve ter todo mundo Me ama Jura O meu filho O meu filho O que? Porque No final De novo Por isso Primeiro Imaginado No coração A mensagem A mensagem Mas aqui Tem dois dados importantes No final Trifarão Diga pra quem A pessoa No final Trifarão Se você olhar Esse jornal Que é Triunfo É mais ou menos Assim Lá vai Comprar um futebol De novo Meu time aconteceu 1x0 O jogo acabou Isso não é triunfo Não Isso é vitória simples Segundo tempo Eu fiz o gol O jogo acabou 1x0 Isso é vitória simples O que é triunfo Segundo dicionário Olha Miguel Galinho Com o 15 45 Em cima do tempo A gente vai perder De 1x0 A gente vai se espera Ou do lado A gente vai se espera O juiz Dá 2 minutos De agência 46 A gente passa Com o ano 47 A gente vira o jogo De 2 a 1 E o juiz Termina o jogo Triunfo Segundo dicionário A minha portuguesa É uma virada De jogo Aos 47 O desespero Parece que está Tudo acabado Olha o que Nossa Senhora Diz No final O meu Imaculado Coração Triunfará Parece que está Tinha perdido Sua casa Tinha perdido Sua carota Tinha perdido Mas no final Tudo isso O meu Imaculado Coração Triunfará Quem vai vencer Não é o Espírito Da qual É o Espírito Da mulher Não é o Espírito Só está escrito Quem vai vencer Quem vai vencer É o Espírito Da mulher A forma Que ela sobe Nossa senhora! Você chora? Então Maria é estrategista Mas desde a vez que você fala que Maria é estrategista A gente sempre é a discussão que vocês deram Diz que ela é general Ela é a nossa morora Tem líder com o exército, mora de batalha Se comparou ela líder de exército e guerra Tem planejamento Então Maria é estrategista Ela não está controlando o negócio, gente Para e fica chorando aí Inventando desenho de depressão Para! Está no controle da bagaça Tem estratégia E ela vai articulando, 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 articulando Porque no final de tudo isso Não lembro? Baculado, coração Fala, fechou, acabou Entrega sua casa para a nossa senhora hoje Mas vai para a casa feliz Eu não estou falando que os problemas da sua casa acabaram não Eu estou falando que eles agora Os problemas são dela Agora é com ela Foi ela que assumiu o menor Ele falou Vai comigo agora O cabelo é direto para mim A Jaque é com ela Então Juninho está no lugar Juninho está na boca A gente falou É... 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 O que que eu quero de vocês? A gente terminar aqui. Que você consagra só um filho lá do lado do coração. E é mais o que eu quero de vocês, assistir ao movimento protestante dentro de você, que vai recuperar essa menina. Amém! Eu sempre não quero de vocês, se você ainda não lê os dedos todo dia, eu peguei, 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 peguei sua cara, agora é essa. E se você já reza o texto, eu te dou para a pele com a nossa menina, é bom, 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 bom. Chuva. Quinta coisinha, o cara de vocês, leva o nosso escorre para sua casa, mas leva mesmo. Estou falando de gelada, de imagem, não. Imagem gelada já tem muita. Estou falando de você levar a pessoa dentro. Então agora a senhora que manda, a senhora cheva, a senhora assume o combate agora, então só entra de casa que a senhora quer, o dinheiro que a senhora quer, o dinheiro que a senhora quer, o dinheiro que a senhora quer, mete a rotina. A senhora manda e desmanda no barco. E acabar o povo vai ser feliz. da pregação para o povo. Amém.